Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. O título é Lugar Secreto, baseado no Salmo 91, do verso 1 ao 17. Esse maravilhoso Salmo precisa ser decorado, memorizado, guardado e vivido. No versículo 1, nós lemos, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Toda criança já brincou de pique-esconde. Um grupo escolhe por sorteio quem vai ser o pegador. Este, então, fecha os olhos e começa a contar até dez, enquanto os outros se escondem. O primeiro a ser encontrado será um novo pegador. E a brincadeira, assim, continua. A sensação de estar sendo procurado é muito emocionante. A criança fica quietinha, respira com cuidado, evitando fazer qualquer barulho ou movimento para não ser descoberta. E o mais gostoso é quando a gente tem um lugar secreto, que ninguém sabe onde é e não pode nos achar ali. E é lá que a gente sempre se esconde. No quintal dos nossos vizinhos, havia um enorme pé de abacate, com galhos grossos e baixos. Lá era o meu esconderijo, entre os galhos, junto ao tronco. Nós brincamos muitas vezes de pique-esconde ali e eles nunca me acharam. Eu nunca lhes contei onde é que eu me escondia. Nas batalhas da vida, precisamos ter um esconderijo fiel, que de fato nos resguarda do mal e da tentação. O coração do próprio Senhor. Devemos sempre ir até Ele, ouvir a Sua doce voz, a Sua forte voz, a nos ensinar através da Sua palavra. Temos que habitar ali e não apenas procurá-Lo nos momentos de perigo e de tribulação. Nossa morada deve ser o coração do Pai. Que lugar melhor pode existir? Que lugar mais seguro teríamos? Um pequeno verso. Escondo-me em Teus fortes braços. Abrigo-me do temporal, do furor de todo o mal. Encontro vitória total na luta do dia a dia, na escuridão da noite fria, na enfermidade, na tribulação. Posso entoar suave canção, pois em Ti escondo o meu coração. Vamos orar. Pai, nas tristezas da vida, nos momentos de dor, aflição, tragédia, angústia e perseguição, podemos descansar o nosso coração em Teu próprio coração. Amém. Que você tenha seu lugar secreto em Deus, buscando constantemente e sabendo que ali descansamos seguros. Que Deus te abençoe e que cada dia você possa fazer a sua devocional. Seu momento a sós com Deus, lendo a palavra e orando ou em família. Esta mensagem faz parte do nosso livro dia a dia, disponível na versão digital no Amazon. Adquira-o, assim você estará fazendo missões conosco e estará enriquecendo sua alma e seu coração. Deus te abençoe. Amém. Amém.